O PODER DA PALAVRA Chegamos à nossa quinta meditação sobre o poder da Palavra e é importante a gente entender que tudo que existe na Terra até hoje foi por causa da Palavra e tudo aquilo que existirá na nossa vida será por causa da proclamação da Palavra. E hoje nós vamos meditar no texto do Salmo de Número 119, versículos 9 a 11, e o tema que nós vamos falar hoje é sobre A Palavra nos separa do pecado e nos leva a construir um muro de proteção. Vejamos então, Salmo 119, versículo 9 De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender que a Palavra é o tesouro mais valioso da Terra. Ela nos separa construindo muros, princípios que levantam uma cerca de proteção para que nós possamos agir, andar nessa Terra por qualquer lugar que nós fomos. Então, os princípios da Palavra norteiam a nossa vida a viver a plenitude de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós precisamos entender que essa Palavra, ela endossa um caminho de vitória, ela abre um caminho de vitória para nós. A Palavra nos consolida e firma a nossa posição, gerando experiências que nos levantam no meio de um mundo astuto e derrotador. Então, a Palavra tem esse poder de levantar, ela é uma semente que germina, ela é uma semente que brota, que brota um caráter novo, que brota uma vida nova, que nos separa do pecado, que nos tira do pecado, que cria convicções, que restaura a nossa alma, que nos leva de volta a um caminho de vitória, o qual Deus preparou para nós. Então, a Palavra nos separa daquilo que não provém de Deus. Deus, que alegria ter a Palavra. Por isso, o salmista diz, eu guardo a tua Palavra no meu coração. Quando ele está guardando no coração, porque do mesmo coração que procede a fonte da vida, também lá procede a luz de Deus, a graça de Deus, novos caminhos. Então, guarda a Palavra de Deus no seu coração. Medite nesse tempo, mergulhe na Palavra. A Palavra norteará você a um caminho de vitória. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter um caminho cheio da graça de Deus por causa da Palavra de Deus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.